Oi gente, passando aqui para iniciar o vídeo ontem, a gente foi para a Vaza do Poço, teve uma festividade lá, né? Com vários cantores da região, Maurícia Franco, Gui Guibanda, entre outros, né? E a atração principal foi o cantor Matos Nascimento, e aí a gente filmou um pouco, né, para vocês lá do show, foi muito bom, muito bom. E aí a gente deixa o registrado aí um pouco para vocês acompanharem aí, né? Eu estou iniciando esse vídeo hoje, na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, dia 1º de novembro, né? E a festividade foi ontem, na segunda-feira. Então, vou tentar postar ele ainda hoje, né, na terça-feira, ver se eu consigo, para vocês acompanhar tudinho aí. E fiquem ligadinho, né, que vai vir mais vídeos aí pela frente. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, comenta aí, se o comentário estiver ativado, né? E é isso aí, acompanhe tudo aí. Vai, Mário, vai, vai, vai! Vai, Mário, vai! Vai, Mário, vai! Vai, Mário! Vai, Mário, vai! Onde quem é? Onde quem é? Olha o anjo com a espada de fogo, que tá plantando o céu com vitória Olha o anjo com a espada de fogo, que tá plantando o céu com vitória Enquanto esse anjo brilheia, a igreja veio virar da glória Enquanto esse anjo guerreiro, que tá bem alto Fanda do chão A água até na Branca A águaAP A águaап住a A água bosta A água e a água A água é água Eu sou o poder, sou o que eu faço Eu sou o poder Eu estive criado de chorar Quantas vezes eu venho me mudar No quadro sul estava eu Fechando a porta do meu erro Deixando os meus sonhos se transformam Por não ter mais forças pra lutar Foi quando me lendei Das promessas de Davi E pude viver, Senhor Não há impossidade Hoje chegou, meu irmão Seu pai não se lembrou Mas Deus é aquele que escolhe O esquecido sem valor Valor Aleluia! Decora aí que esse deserto tem uma finalidade na tua vida Ele é Deus, Ele é Deus na tua vida Então canta comigo assim Aleluia! A finalidade A finalidade é que no deserto prova tua fé Depois te aprova eu te ponho de pé Nada em vão, meu filho por acaso Pode acreditar Pode acreditar em finalidade Essa noite escura e vai passar Eu vim te dizer que vai passar Vai passar Depois de quebrada eu ponho a mão no bar Pra te refazer Vou usar você Pois é lindo meu projeto e tua vida E se até você já não acredita A finalidade é que eu sou Deus A finalidade é que eu sou Deus Eu sou Deus Na tua vida Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Vamos lá, vamos lá 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 Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história, meu Deus Vai virar 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 Saideira! 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 Raido! Raido! Saideira! Gente, o tempo já não espera mais. Vocês querem ouvir mais Maurícia Franco? Então dia 19, estejam conosco lá no aniversário da rádio. E outra coisa, segue Maurícia Franco aí, lá no meu canal no Youtube. Coloca no Youtube aí, Maurícia Franco. Se inscreve no meu canal, me segue no Instagram. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer a minha banda. A Juliela, a Siliela. Essa cantora abençoada, Deus abençoe. Eu quero agradecer a minha bunda, gente. Esses meninos abençoados. E eles vão fazer um solinho aí pra eles encerrar. Esses agora. Agradecendo aí, essa merda. Esses meninos abençoados. Ai Reis! Ai Reis! Ai Reis! Ai Reis! Vai, vai, vai Vai, vai E aí E aí E aí